E aí pessoal, vamos lá? Na aula de hoje, progressão geométrica, mais conhecida como PG, beleza? Glau, qual é a diferença de uma PA para uma PG? Vamos lá, primeira diferença básica. A minha razão na PG, ela não vai ser mais uma soma ou uma subtração, inclusive a letra de representar a razão é a letra Q. Glau, é porque, vamos lá, uma PG, a sua razão vai ser chamada de Q, de consciente. Por quê? Lembra, lá na PA eu te disse que para mim calcular a razão de uma determinada sequência, já que era uma progressão aritmética, não somava ou subtraía para saber um determinado número da minha sequência. Na PG, a minha sequência, ou ela está sendo multiplicada, ou ela está sendo dividida. Glau, quem é que vai me determinar isso? A minha razão. E como é que eu determino a razão da PG? Do mesmo modo da PA. A diferença é que você vai inverter a operação. Então, em vez de ser uma subtração, na PG você faz uma divisão, na mesma ordem, o segundo pelo primeiro, o terceiro pelo segundo, o quarto pelo terceiro e assim por diante. Glau, em vez de todo mundo? Não. Segundo pelo primeiro e acabou. Se é uma PG, tem que ter uma ordem, tem que ter uma razão. Então, olha só, progressões geométricas. Uma progressão é uma sequência numérica em que cada termo a partir do segundo é igual ao anterior multiplicado por uma constante, a qual damos o nome de razão e a gente indica ela por uma letra Q. Glau, você acabou de dizer que ela vai ser multiplicada ou dividida, porque se for uma fração, lembra, a sua fração tem que estar em uma forma irredutível. Tá bom? Então, observa aqui os exemplos, ó. 3, 6, 12, 24, 48. Que é o meu primeiro termo? 3. Que é a minha razão? Divide, ó. 6 dividido para 3, 2. 12 dividido para 6, 2. 24 dividido para 12, 2. Então, não tem necessidade de fazer de todo mundo. Você verificou que a razão é a mesma? Acabou. Olha o próximo. 4, 2, 1, 1,5, 1,4. Que é o primeiro termo? 4. Que é a minha razão? 2 dividido para 4. Ah, Glau, é 2 sobre 4. Simplifica, dá para simplificar. É 1,5. Ou então, ó, 1 sobre 2. É a mesma coisa. Beleza? Simplifique. Agora o próximo. 4, menos 12, 36, menos 108. Que é o primeiro termo? 4. Que é a minha razão? Menos 3. Glau, pode estar oscilando o sinal na PG? Pode. Daqui a pouco a gente vai para a classificação dela. Beleza? Próximo. Menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, e assim por diante. Que é o primeiro termo? Menos 1. Que é a minha razão? Tá bom? Agora vamos lá. Agora, qual é a ideia de se utilizar essa ideia de razão? Olha só. Uma PG de razão Q, podemos escrever da seguinte maneira. O A2 é o A1 vezes Q. O A3, A2 vezes Q. Quem é o A4? A3 vezes a minha razão. Quem é o A1? A1. É o A1 menos 1, vezes Q. Ou seja, a minha razão sempre é o segundo termo menos o primeiro. É o terceiro dividido pelo segundo. É o quarto dividido pelo terceiro. E assim por diante. Sempre utilize a ideia básica. O segundo dividido pelo primeiro. Tá bom? Agora, pessoal, é o seguinte. A minha razão, certo? Ela pode ser escrita da seguinte maneira. Primeiro, se ela tiver três termos, o termo central é X, o sucessor é X vezes Q e o antecessor é X dividido para Q. O central é X, o antecessor é X dividido para Q e que é um depois, o sucessor é X vezes Q. Se ela tiver quatro termos, o central é X, o próximo é X vezes Q, o outro é X vezes Q ao cubo. Quem é os antecessores? X dividido para Q e X dividido para Q ao cubo. Glauco, eu tenho que saber disso? Tu vai estar cobrando isso na prova? Não. Não vou estar cobrando isso na prova. Tá bom? E assim por diante. Seja ela com três, quatro, cinco, seis termos, por diante. Relacionado à classificação, quem é que vai estar classificando a minha progressão geométrica? É a razão. Se a razão for maior do que um, que é o primeiro exemplo que a gente teve aqui, ela é classificada como uma Pg crescente. Olha aqui o exemplo. 5, 15, 45, 135, o A1 é 5 e a razão é 3. Pg crescente. Show de bola? Outro caso. Menos 3, menos 1, menos 1 terço, menos 1 nono. Se a razão tiver entre 0 e 1, entre o 0 e o número 1, e o primeiro t for menor do que 0, ela também é uma Pg crescente. Beleza? Quando é que ela é decrescente? Vamos lá. Primeiro caso. Quando o A1 for maior do que 0 e a razão for entre 0 e 1, ela é decrescente. Segundo, olha aqui o exemplo. 4, 4 terços, 4 nonos. Quem é o primeiro termo? 4. Quem é a minha razão? Minha razão é 4 terços dividido para 4. Minha razão é 1 terço. Segundo caso. Menos 1, menos 5, menos 25, menos 125. Quem é o A1? Menos 1. Quem é a minha razão? 5. Qual é o segundo caso? Quando o meu primeiro termo for menor do que 0 e a razão for maior do que 1. É decrescente. Observa que ela pode estar variando entre dois casos. Tanto a crescente quanto a decrescente. O que é uma Pg constante? Uma Pg é dita constante quando todos os seus termos são iguais. Ou seja, quando a razão for 1. Olha o exemplo. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 e assim por diante. O A1 é 8 e a razão é 1. Lembra daquele caso que a gente trabalhou lá no exemplo 3. Aqui, ó. 4, menos 12, 36, menos 108. Ela é classificada como uma Pg oscilante. Glauco, por que ela é classificada como uma Pg oscilante? Porque a minha razão é um número negativo. Certo? Então, todo que a sua razão for um número negativo, ela é classificada como uma Pg oscilante. Um primeiro termo, ele pode ser negativo ou positivo. Mas se a razão, ela for negativa, ela é classificada como uma progressão geométrica oscilante. Beleza? Além disso, uma Pg finita é aquela que tem números finitos de termos. E a infinita, que tem um número de termos infinitos. Beleza? Glauco, e quais são? Tem propriedades também? Tem propriedades. Quais são as propriedades? São três também. Lembra que lá na Pg a primeira propriedade dizia que era uma média aritmética? Na Pg é uma média geométrica. Quer dizer que eu vou pegar os três termos, o termo central é a raiz quadrada deles, do primeiro com o terceiro. Olha só, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. O que é o 2? É 1 vezes 4. 1 vezes 4, 4. Raiz quadrada do 4, 2. O que é o 4? 2 vezes 8, 16. Raiz quadrada do 16, 4. O que é o 8? 4 vezes 16, 4 vezes 16, é 64. Raiz quadrada de 64, é o 8. Beleza? Lá na Pg, a média aritmética era o termo central. Na Pg, é a média geométrica. Lá na Pg, a soma dos termos equidistantes eram iguais. Na Pg, é o produto. Observe que são bem parecidas as propriedades. E a terceira propriedade diz que, como um número ímpar de termos, o termo central é a média geométrica dos extremos. Gláudio, de novo, é, se eu pegar o primeiro e o último, se eu multiplicar, 1 vezes 64 é 64. Raiz quadrada de 64 é o 8. Beleza? São três propriedades onde as operações mudam, mas as definições são as mesmas. Beleza? E o termo geral? Gláudio, tem fórmula também do termo geral? Tem. Olha a fórmula do termo geral. AN igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Quem é o A1? É o primeiro termo. Quem é o Q? É a razão. E o N é o número de termos que tem a tua Pg, a tua progressão geométrica. A definição das letras é a mesma para o PA. Porém, o que vai mudar são as operações. Lá na PA tu tinha que o AN era A1 mais, aqui ó, na PG é A1 vezes. Então lá você tinha uma soma e uma multiplicação. Aqui não, tu tem o que? Uma potência e um produto. Beleza? Vamos para o exemplo. De termo geral. Gláudio, tem soma dos termos? Tem. Mas na prova tu cobrou somente o termo geral da PG. Olha só aqui o exemplo. Ache. Só um minuto. Vamos lá. Ache a razão da PG de 5 termos positivos, cujo primeiro vale 3 e o último 768. Então, se tiver questões relacionadas a uma progressão geométrica relacionada a um termo geral, possivelmente você vai precisar de uma equação exponencial. Beleza? Então vamos lá. O A1 é 3, o A5 é 768 e o N é 5. Então, substituindo as fórmulas, ó. A5 igual a A1 vezes Q elevado a 5 menos 1. Gláudio, por que é 5 menos 1? Porque não é N menos 1, o N vale 5. Então, ó. Quem é o A5? 768 igual a 3 vezes Q4. Olha só. O 3 está multiplicando, passa dividindo. Então, ó. Q a quarta é 256. Aí tu vai fatorar o 256, achar a raiz quarta dele. Qual é a minha resposta? Mais ou menos 4. Gláudio, eu vou ter que usar os dois? Não, você vai usar de acordo com a definição da questão. E está me dizendo que são termos positivos. Então, minha resposta é só mais 4. Se fosse uma negativa, seria o menos 4. Então, para aplicar a fórmula da PG, você vai precisar de fatoração, vai ter a noção de raiz, tá bom? Em algumas questões, não em todas. Tá bom? Olha aqui outro exemplo. Numa PG, de razão 3, o sexto termo é 4.374. Quanto vale o primeiro? Então, vai substituir na fórmula. O A6 é igual a 1 vezes Q elevado a 6 menos 1. Quem é o A6? 4.374. O A1 eu não sei quem é. A minha razão, ele diz que vale 3. A quinta. Aí, 3 a quinta fica 243 vezes o A1. Aí, ele está multiplicando, passo para o outro lado e dividindo. E dividindo 4.374 para 243, a gente descobre que o A1 vale 18. Então, observa. Os valores que você tem são valores inteiros. Certo? Glaude, pode acontecer de cair um número decimal fracionário? Pode. Mas aí, se tiver, você faz a simplificação da fração. Tá bom? E a interpolação geométrica É a mesma ideia que nós temos da interpolação aritmética. Onde na geométrica, eu tenho que descobrir os termos da minha sequência. Onde eu vou estar multiplicando por um número inteiro ou por um número fracionário, se for uma PG decrescente. Tá bom? Pessoal, revisa o assunto, tira dúvidas, tá certo? Ficou na dúvida? Acompanha a nossa videoaula. A nossa videoconferência. Lá eu vou estar resolvendo exercícios relacionados a este assunto. Então, ó. Fique com Deus. E até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Tchau, pessoal.